Comigo você não passa a vontade, baby Prazer aqui nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui essa campagem é classe A Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love e sapateza pra você enlouquecer Escolha aí, baby Qual você vai querer Mais um show com a qualidade! Deivinho gravações, Deivinho gravações O rei dos paredões Comigo você não passa a vontade, baby Prazer aqui nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui essa campagem é classe A Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love e sapateza pra você enlouquecer Escolha aí, baby Qual você vai querer Qual você vai querer? Escolha a sua e toma 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 Não provoca Não provoca o beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não provoca o beijo Deixa eu te esquecer primeiro E te esquecer direito Quero te esquecer Essa é a nossa, hein? Isso é Mb-V, Mb-V, Mb-V Até que eu já tentei ficar de boa Assossegaram pra achar um maru a pessoa Mas quando chega sexta-feira Eu não me seguro Chamos logo os parceiros pra sair, cair no muro Até que eu já tentei ficar de boa Assossegaram pra achar um maru a pessoa Mas quando chega sexta-feira Eu não me seguro Chamos logo os parceiros pra sair, cair no muro Me fluir igual a mim Pode me acompanhar Hoje é dia de cachaça, vamos comemorar Tô nem aí, eu gosto de emparrar A minha vida é essa, não tem como me mudar O que posso fazer se eu nasci pra ser solteiro? Chega final de semana, já caiu no divanteiro Tô nem aí, eu gosto de emparrar A minha vida é essa, não tem como me mudar O que posso fazer se eu nasci pra ser solteiro? Chega final de semana, já caiu no divanteiro Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O rei dos paredões Até que eu já tentei, fica de boa Assossegar o faixa, arrumar uma pessoa Mas quando chega a sexta-feira Eu não me seguro, chamo logo os parceiros Pra sair, cair no muro Até que eu já tentei, fica de boa Assossegar o faixa, arrumar uma pessoa Mas quando chega a sexta-feira Eu não me seguro, chamo logo os parceiros Pra sair, cair no muro Quem for igual a mim, pode me acompanhar Mas é dia de cachaça, vamos comemorar Tô nem aí, eu gosto de emparrar A minha vida é essa, não tem como me mudar O que posso fazer se eu nasci pra ser solteiro? Chega final de semana, já caiu no divanteiro Eu tô nem aí, eu gosto de emparrar A minha vida é essa, não tem como me mudar O que posso fazer se eu nasci pra ser solteiro? Chega final de semana, já caiu no divanteiro Eita, piseiro bom Brisa deve Olha a razão, meu parceiro massinho Onze, cariri Cinderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela sacana de força neguim Cinderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela sacana de força neguim Cadê de novo, cadê de novo, cadê de novo Só não brinca, marquinha o pescoço Tá viciado na vontade, criminosa De pé de frente, você passa mal Cadê de novo, cadê de novo, cadê de novo Só não brinca, marquinha o pescoço Tá viciado na vontade, criminosa De pé de frente, você passa mal Pedra gostosa, 2085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas baradas diferentes Oi, oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores E só tem um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores E só tem um lugar pra sentar Ai, 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 ai Se dera é lá, vem buscar sua lanche Vem terminar aquela sacanagem com o seu velho Se dera é lá, vem buscar sua lanche Vem terminar aquela sacanagem com o seu velho Cadê de novo, cadê de novo, cadê de novo Só não brinca, marquinha o pescoço Tá viciado na vontade, criminosa Pé de frente, você passa mal Pé de novo, pé de novo, pé de novo Se ela brinca aqui no pescoço Tá viciando a votação criminosa De pé de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Em um paraíso embaixo do destino Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores E só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores E só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai CS Music, gravando tudo Eta, cor rosa Piscina envolvente Essa é a doce do bim, mô Repetendo agora que eu falei Já mantei encher a piscina Já mantei alô pras meninas E gatei o meu paredão Que hoje eu tô sem noção Da suíce, à vontade E hoje eu mando saudade Eu falei até que eu tô Que hoje eu sou de alô Já mantei encher a piscina Já mantei alô pras meninas E gatei o meu paredão Que hoje eu tô sem noção Da suíce, à vontade E hoje eu mando saudade Eu falei até que eu tô Que hoje eu sou de alô O tempo que eu perdi com a ex Eu recuperei em um mês É tchau, pra mim a ex Eu terminei com a namorada Agora é minha vez E vou curtir de seis Ai, sei, eu terminei com a namorada Agora é minha vez Pode avisar que eu voltei Eu terminei com a namorada Agora é minha vez Vou curtir de seis Ai, sei, eu terminei com a namorada Agora é minha vez Putaria, eu voltei Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Alô, vai com o Vieira, tamo junto Eu já mantei encher a piscina Já mantei alô pras meninas E eu dei meu paredão Que hoje eu tô sem noção Da suíce, à vontade Hoje eu mando saudade Já falei até que eu tô Hoje é surra de alô Já mantei encher a piscina Já mantei alô pras meninas E eu dei meu paredão Que hoje eu tô sem noção Da suíce, à vontade Que hoje eu mando saudade Já falei pra um cantor Hoje é surra de alô O tempo que eu perdi com a minha ex Recuperei foi em um mês Ai, é show pra minha ex Eu terminei com a namorada E agora é minha vez Vou curtir de seis Ai, sei, eu terminei com a namorada E agora é minha vez Vai, vai curtir de seis Ai, sei, sei, vai Eu terminei com a namorada E agora é minha vez Minha vez Vou curtir de seis Ai, sei, eu terminei com a namorada E agora é minha vez Vou curtir de seis Ai, sei, 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 sei Valeu, vai confiando Tamo junto Obrigado, parceiro, chefe Pegador O Dario Voltei Avisa, papada Porrei Papapapapapa Papapapapa Papapapapa